Então meus amigos, sejam bem-vindos ao canal SOS do dia, eu tô aí com a máscara devido a nossa pandemia, então a gente tem que fazer a nossa parte né, mas então, hoje o vídeo é sobre limpeza de caixa d'água, fomos acionados aí para poder fazer a limpeza de caixa d'água, então tem duas situações da caixa d'água, tem a limpeza de caixa d'água em cima da laje, e tem a limpeza de caixa d'água nos tablados, Olha Clemilson, tem diferença disso? Tem alguma diferença? Ó, a diferença é o jeito que você vai trabalhar, se ela tiver na caixa d'água, Aliás, desculpa, se a caixa d'água tiver em cima da laje, aí a queda de água para fazer a sucção, ela é mais fraca, então ou seja, você vai gastar um tempo a mais para fazer a sucção da água e da sujeira que tiver na caixa d'água. Se a caixa d'água tiver em cima de algum tablado, então você ganha algum centímetro de altura, você ganha algum centímetro de altura, você ganha 20 centímetros ali de altura, já é excelente de queda, a sucção já é mais forte, Então você faz a limpeza da caixa d'água mais rápido, então a diferença é essa daí, eu vou mostrar aí nos vídeos aí, como é que faz, da caixa d'água em cima da laje e da caixa d'água em cima de tablado. E outra coisa, a limpeza sempre é feita, nós aqui sempre trabalhamos com a limpeza sem equipamento eletrônico, é tudo manual, mas manual assim, você não faz força nenhuma, Você não faz força nenhuma, você põe a mangueira lá, faz a sucção, uma sucção que você faz nela, ela puxa a água todinha da caixa, aí você faz a limpeza dela inteirinha, ok? Então é isso aí gente, eu vou dar um passo a passo aí para vocês da caixa d'água, a caixa d'água em cima da laje e a caixa d'água em cima do tablado. Espero que goste do vídeo, dê um ok aí e compartilha com seus amigos aí, ok? Você mesmo pode fazer essa limpeza de caixa d'água. Um abraço, tchau para vocês! Olá, sejam bem-vindos ao canal SOS do dia, estamos nós aqui novamente para fazer mais uma limpeza de caixa d'água. A caixa d'água em si aqui, são duas caixas d'água interligadas. Vamos fazer a limpeza dela, usando apenas a ferramenta simples que todo mundo usa, apenas uma mangueira sanfonada. Sanfonada, uma mangueira sanfonada. É uma limpeza simples, não precisa de produto químico, até porque a vigilância sanitária não autoriza as limpezas de caixa d'água com produtos químicos, até porque a água já tem cloro, a gente só faz a limpeza se, porventura, se for caixa que tiver lodo, se for caixa só que tem aquele barra embaixo, aquelas coisas assim, é só você esfregar bem mesmo, principalmente quando é caixa de plástico. Esfregar bem mesmo, aí a sujeira toda sai, né, todos os resíduos. Aí a água com cloro vem, você deixa, dá uma enchida nela e dá uma esvaziada perfeito. Tá feita a limpeza da caixa d'água. Se for caixa d'água de amianto, aí sim precisa de uma água sanitária, né. Pouquinha coisa só, né, ao que tiver mais ou menos uns 5 litros d'água só na caixa, você pega, joga mais ou menos umas duas colheres de água sanitária e passa em volta todinha da parede, esfrega, enxágua, enxágua bem direitinho, pede o pessoal para ligar a água lá embaixo, lá para a água ir embora, aí você põe para encher de novo. Então é isso aí, 5 litros d'água, 2 colheres de sopa de água sanitária, só quando é caixa de amianto. Aqui como é caixa de plástico, vou mostrar aqui para vocês, ó, poletileno, 1.000 litros cada um, são interligadas. Vamos fazer a limpeza aqui agora, vou mostrar para vocês, ok? Bom, gente, como vocês podem ver, está aí a caixa d'água, a sujeira lá embaixo, está vendo? Então, a gente vai esfregar, para tirar o máximo de sujeira grudada nas paredes da caixa, né? E vamos tirar a terra lá de baixo, beleza? Então vamos começar agora. Já está saindo. Mangueira. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Vamos começar. bom, não vai dar pra vocês ver aí, gente mas a limpeza tá sendo feita a mangueira aí, ó a mangueira tá aqui dentro, tá vendo minha mão, dentro da água, e ela tá sugando mas não dá pra vocês poder ver, porque a água tá muito turva tá muito turva é, não dá mesmo pra vocês poderem ver a água aqui tá muito turva muito turva tá muito turva infelizmente esse encardido não sai porque é de ferrugem ferrugem da água pode esfregar o tanto que quiser que não sai ó ó Vem! É difícil gravar e limpar, mas é, ó, lembrando, gente, não usa produto químico, não usa, porque a água já tem cloro, ela já vem tratada. Aí aqui, se ela estiver desse jeito aqui, não precisa de dar outro tratamento nela, porque aqui é só sujeira mesmo, e aí o plástico, a caixa tampadinha, não dá aqueles micróbios nem nada, ok? É só mesmo limpeza mesmo. Então, gente, ó, mais uma vez, mostrando para vocês aí, ó, que tudo é encardido, não sai nenhum aqui. O plástico é encardido, mais esse de material polietileno, vai dar uma encardida mesmo. Pode esfregar à vontade que não sai nenhum. A água fica cristalina. A água fica cristalina. E lembrando, gente, não usa produto químico. não usa produto químico para fazer limpeza. Depois de limpa, se o proprietário quiser que coloque e limpa com produto químico, você manda eles passarem, mas você não usa de jeito algum, tá? Se eles passam produto aí, o pessoal aí passa mal, você está ferrado. Então não usa produto químico. Só limpeza mesmo, ó, com escova, vai passando na borda, lá no fundo, entendeu? Lá no fundo, tirar a sujeira total. A água já vem tratada, mas se caso a caixa estiver contaminada, aí você expede para o proprietário, se ele quiser que limpa com produto químico, ele faz a limpeza. Você deixa limpinho do jeito que está e deixa eles fazerem a limpeza, ok? A outra está de cá. Esperando eu terminar essa aqui. Olha lá, essa aí interligada. Coloquei um pano aqui. Não vai dar para ver. Olha lá, coloquei um pano ali para a sujeira daqui não ir para lá e nem de lá vir para cá. E preferência também, vocês pedem um pano para o proprietário. Não usa pano de vocês também, né? Vocês pedem, ó, me arruma um pano de vocês aí, ok? Vamos lá. Vamos seguir o trabalho. Então, gente, ó, essa aqui já estou acabando ela, ó. E a outra está cheiona aqui, ó. Mas olha a cor do fundo dela. Está vendo? A cor do fundo. E as duas estão aí interligadas. Só porque eu pus o pano ali, a água não vai embora mais. De lá não passa para cá e daqui não passa para lá. É muito pouca. Dá tempo de você fazer limpeza. Ó. Uma está limpa, só enxugar ela, passar o pano e enxugar. Mas para fazer isso tem que esperar a de cá. A de cá nós já está drenando ela. Não dá para ver a sujeira. Não vai dar para ver a sujeira. Não sei se dá para ver a mangueira lá, ó. Está vendo a mangueira? Puxando sujeira, ó. A de cá é só. Não dá para ver, ó. Não dá para ver a de cá. Não dá para ver o pano, ó. Não dá para ver. depois você passa a escova, é bem mais rápido, mais rápido e não fica cebolo. A água tá meio turva, mas eu tô vendo aqui o tanto de barca tá sugando. É isso aí. Deixa eu acabar aqui com as duas mãos porque senão o celular ainda cai aqui dentro da água aqui, aí nós fica no preju. É, vou tirar o celular aqui, senão eu quero derrubar ele ainda e pronto. Então, aí a limpeza, né? Só enxugar ela agora que ela tá com um pouquinho só de água. E pode ver, ó, que não tem terra nenhuma porque sugou tudo, né? Parede sequinha, limpinha. E a de cá, uma sujeirinha de lá. Por quê? Porque, infelizmente, a da outra passa pra cá um pouquinho. Mas então ela vai enxugar ela aqui agora e mostrar que ela tá limpinha, sequinha, ok? Vamos lá, vou tirar o pano, vai sair um pouco de água, porque fica um pouquinho no cozer e é água suja. Até que não saiu não, mas costuma sair. Mas beleza, ó, agora é só enxugar aqui, enxugar a outra. Já já eu mostro pra vocês as limpinhas. Então, tá aí a caixa agora limpinha, sequinha. Ó, do lado da boa aí, lembrando, esse aqui é ferrujo, ó, dá água, não sai mesmo, ó. Ó, arranhar pra coisar que não sai de jeito nenhum. Tudo limpinha, sequinha, não tem coisa nenhuma de cá, a mesma coisa. Lembrando que ela é interligada, né? Então, tá aí. Eu não vou pôr ela enxer agora, porque eu tenho mais duas caixas pra limpar da mesma casa aqui. Essas aqui são as duas caixas da casa. Tem mais uma outra de 500 litros e é do Borne. Mas tudo, o encanador tinha que ter posto um registro, né, antes da boia. De preferência aqui, ó, que aí, quando fosse dar manutenção nas caixas, o prestador de serviço vinha cair, fechava o registro aqui e trabalhava de boa, né? Ou colocasse um registro aqui e outro aqui, porque aí dava manutenção nessa caixa. Então, só na de lá, sem acabar a água da casa. Mas é assim mesmo. Então, essas duas aqui tá prontas. Vou passar pra próxima agora, da mesma casa. A próxima fica lá naquele quadrado lá, que é o cômodo de lá. Ok? Então, vamos lá, gente.